Olha o que chegou pra nossa chefa Chefa pra você Que coisa mais bonita Ai quem mandou Que susto que você deu na gente Desculpa Eu também tenho que pedir desculpas Já tá tudo bem Não precisa ser desculpada Meu amor, eu tenho tanta coisa pra te falar Prepara Você já viu que eu não morria Cilda, não fala assim, vai Vai embora É que eu quero te dizer uma coisa Não me deixa em paz, Ana, por favor Me deixa em paz Cilda Eu te amo Você acredita? Desse jeito Quando você mora Faz o que? Cilda Eu quero ficar do seu lado Pra sempre De quem pode ser? Bem uma festa perfeita Sem flores Eu quero ficar do seu lado 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 Por que você me acende a luz, Aline? Para quê? Afasta a fantasma. Eu adoro fantasma. Vamos embora. Eu te amo, Suda. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo. André? Rafael? Como vai? Não tinha te visto. Acabei de chegar. Sabe como é? Estava preso no escritório até agora. E como estão as coisas por lá? Tudo normal. Você sabia que a Olga foi viajar? Fiquei sabendo. Espero que ela seja feliz. Claro. Ela estava muito bem quando foi embora. Melhor assim. Eu chequei na outra escola e já tinha uma turninha já de rep... Se for a brincadeira de roda, vai o bicho homem fruto da semente. Eu te amo, Suda. Eu te amo, Suda. Eu te amo, Suda. Semente a sua mente e voz Não tenha medo, meu menino povo Tudo principia na própria pessoa Vai com a criança que não teme o seu Amor de fazer é tão prazer Que é como fosse nós Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho, na dança das mãos Suor dos povos, a canção da vida Suor dos povos, a canção da vida Da obra de Josué Guimarães, Dona Anja Estreia segunda depois de amanhã A partir das dez da noite O que só Filco faz pra você? A brincadeira de roda Vamos dar um abraço na mais nova empresária Parabéns, mano Obrigada, meu filho, estou tão feliz Parabéns, Lucia Olha, meu pai mandou um abraço, mas não pôde ouvir Você sabe como é a vida dos delegados Ah, eu sei, eu sei muito bem como é isso Bom, mas agora é o seguinte Vocês dois não vão sair daqui sem me dizer uma coisa Marcaram a data do casamento? 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 E aí, como se sente casado? Olha, Rosa, você tem que colocar o Mário no eixo. Pode deixar que, dessa vez, ele não escapa. Quem disse que eu quero escapar? Pois é, o rapaz tanto fez, né, que acabou conseguindo. Casou com a sua filha. Você viu a cara de felicidade na Rosa? Tá vendo, doutor? O senhor fez o que era preciso ser feito. Conseguiu a felicidade da sua filha. Um docinho. Obrigado, senhor. Obrigado. O que é a vontade? O senhor conhece, doutor? Quem? A senhora ali. Essa é a Jandira, dona da casa. Muito interessante, ela. Aí, Eduardo. Ué, doutor, agora que eu tô separado, né? Tem que me cuidar, né? Senhor Cis, agora a gente vai encher aquela piscina de criança, hein? Aí, 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 eu já vi que aquela piscina vai virar uma creche, cheia de criança. As minhas e as vossas, né? Ih, já vi tudo, rapaz. Vai ser óleo pra tudo quanto é trabalho. Tá vendo, como é, senhor Cis? Já tô tomando decisão sem me consultar? Por que você não quer, amor? Quero tudo que você quiser, meu Godinho. Também quero. Mas não pense que vai ser essa moleza, não. Eu não sei, não. Quanto menos você esperar, quem tá mandando na casa é ela. Tô sabendo. Agora, tem, tem, tem um problema aí, uma coisa que tá me preocupando muito. O que é, senhor Cis? Vocês não vão ficar morando lá na oficina, vão? Até que não é uma ideia, viu? Aquele mezanino lá tem história. Que isso? A gente já alugou o Bartalentinho aí. Ainda bem, viu? Não para de olhar pra você. Eu já percebi. Uma cara de apaixonada. Ah, Bruna. Verdade. A Gingira comentou comigo que ele tá muito mudado. Sei, não. A Luzia falou que ele não ia no casamento. Não entendi. Por quê? Ela disse que ele andava meio triste, que ele tava deprimido. Mal de amor. Não, 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 Roseli. Toda bandeja deve ter uma toalhinha. Mas não precisa, Gretel. Aqui todo mundo é de casa, vai. Não precisa ser a prescura toda, não. Mas é uma festa, Roseli. Olha aqui. Aqui, tu não manda nada. Você tá vendo essa cozinha toda aqui? Aqui, quem manda sou eu. Ah, mas eu só tava querendo ajudar, né? Roseli. Gretel, tô pedindo mais vinho na sala. Já tô indo, Alipio. Cê tava brigando, né? Tá quer saber de uma coisa, meu irmão? Ela que tá certa, viu? A toalhinha que vai pro inferno. Você foi a brincadeira de roda. É a hora. Tchau.